Três sinais que fizeram bruxaria contra a tua vida. Fica ligado, atento, porque no final estarei orando para quebrar todo esse mal pela fé, em nome de Jesus. Primeiro sinal, você sente dores no corpo, fica enfermo, enfermo constantemente. Quando vai buscar ajuda em algum especialista, não tem explicação. Só que sempre você foi uma pessoa sã, predisposta, animada, saudável, mas agora é uma enfermidade após a outra. Você não sabe mais o que fazer, é uma dor ali, é algo travado aqui. Você busca ajuda, mas não tem explicação. Pode ser sim um ataque espiritual. Segundo sinal, irritabilidade. Você fica agressiva, irritada com facilidade. Qualquer coisa te estressa, até o som de uma música, um barulho na vizinhança, isso logo te perturba, te deixa inquieta, aflita, desesperada. Você pode estar sendo setada espiritualmente falando. Fica atento, fica ligado em nome de Jesus. Terceiro e último sinal. Tem mais, mas já pega essa revelação pela fé. Insônia. Uma insônia profunda. Você não consegue dormir. Está trocando a noite pelo dia. Isso está te complicando, atrapalhando a sua vida profissional, a sua vida no seu lar, o seu relacionamento. Você já não consegue mais ter vida plena porque você está trocando o dia pela noite. Você quer dormir, mas sente dores no corpo, te incomoda. Você fica agitada, inquieta à noite e não consegue pregar os seus olhos. Vamos orar? Pai, eu repreendo todos os males agora. Quebra, desfaz toda a bruxaria, a feitiçaria. Arranca todo o mal dessa vida agora. Eu anulo, cancelo, desfaço pela fé no poderoso nome de Jesus. Todo o mal saia, seja livre, receba o Espírito Santo, a paz que excede a todo entendimento. E você diz amém, eu recebo, eu tomo posse. Em nome de Jesus, comece a me seguir. Eu quero estar orando e intercedendo por você. Eu quero estar orando e intercedendo por você.